Dia de ver mais saúde na telinha aqui do nosso programa, esse quadro tão importante feito em parceria com a SNS CAD e hoje vamos tratar de um tema muito importante. Seu intestino vai bem? A literatura aponta que o intestino é o nosso segundo cérebro, por isso o órgão requer tanta atenção e cuidado. Estamos recebendo aqui no estúdio do Ver Mais o gastroenterologista Luiz Augusto Borba, doutor Borba, doutor Guto Borba, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, o Guto Borba eu me sinto mais tranquilo, ninguém me chama de Luiz Augusto. Não, né? Doutor Guto Borba que é uma pessoa muito querida, né? Um profissional muito respeitado aqui na nossa região. Bom, agora falar de intestino irritável, o que é essa síndrome? Na verdade é uma síndrome, né? A síndrome é um conjunto de sintomas e sinais, que está ligado a dores abdominais e alterações funcionais do intestino. Quando eu falo síndrome de irritável, eu estou excluindo doenças inflamatórias intestinais e outras intolerâncias. Então são pessoas que não têm doença e que você acaba apenas dizendo que ela tem uma síndrome não doentia, mas ocorre um mau funcionamento. Temos três tipos. Tem o tipo que é só diarreia, o outro tipo que é o paciente que só tem constipação e a síndrome mista que é hora tem diarreia, hora tem constipação, sempre associado às dores abdominais, aumento dos gases, desconforto e um desejo de resolver aquela coisa irritante do dia a dia, né? E o que causa a síndrome? Então, aí nós temos como principal causa, eu incluiria o sexo. O sexo feminino, ele é muito maior do que o masculino, acho que é nervoso, a personalidade. Nós temos as dietas pouca rica em fibras, pouca água e também temos os quadros das profissões. Pessoas que ficam muito tempo sentadas, né? Secretárias, né? Viajantes. Então, a falta de uma alimentação adequada e uma dificuldade no teu exercício físico diário, mesmo no trabalho, vai contribuindo para que você tenha um distúrbio funcional. Sim. No caso, para tratar isso, teria que a gente fazer exercício? Ficar mais em pé? Qual é a forma de tratamento? Então, aí você vai no consultório referindo essas queixas, né? Tá. Aí você faz exames descartando a necessidade ou não de fazer alguns exames, tipo cronoscopia, para descartar alguma doença. Claro que essa cronoscopia, ela vai também em parte ver a idade do paciente, a intensidade dos sintomas, a presença ou não de quadro doloroso intenso, de sangue. Então, tu vai descartando sinais e sintomas que chamamos de risco maior ou menor. Agora, como fazer o intestino funcionar como reloginho? Bom, é o desejo de todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo. Aí nós temos a questão da dieta, nós temos a questão do trabalho, nós temos a questão da ingesta de líquido e aí, muitas vezes, também tem a questão emocional, né? E depois tem as questões medicamentosas que você interfere nesse sentido, né? Colaborando ou forçando que haja isso uma função diária desejável, retirando aquele desconforto, retirando aquela questão de gases. É muito ruim, incomoda mesmo, né, doutor? É muito comum. Sabe que ela é uma das causas principais de consultas médicas no mundo? Ah, é? Não sabia. Ela perde doenças cardiológicas e neurológicas. É, como eu falei no começo, o intestino realmente é um órgão muito importante, né? É, porque o que está se achando hoje é que a quantidade de proteínas estendendo no intestino, ela está interferindo em várias situações, inclusive até na questão ginecológica, né? A questão cardíaca, na questão... Então, essa questão intestinal, vinculada às bactérias, está tendo uma dimensão muito grande. É. Agora, existe uma regra, um padrão para o funcionamento do intestino e a quantidade de idas ao banheiro? Ah, não existe o padrão, porque eu posso ter um hábito uma vez ao dia, outras pessoas têm um hábito de duas vezes ao dia. O que a gente vê, assim, é quando uma pessoa tem uma sensação de uma evacuação incompleta, né? Essa sensação, ela, além de ser, no momento, ela vai sendo causadora de sintomas devido à não evacuação incompleta. Então, a retenção de gases, retenção de fezes, dor localizada mais na fósforia que a esquerda. E essa situação, o que é? O que com a causa, né? O que que indica? Bom, aí vamos supor, nós temos aí a questão de pessoas que vão, que não param nem para comer. É uma coisa que você tem que trabalhar, né? Pessoas que não relaxam, não fazem um tipo de exercício, comem mal, comem rápido e pulam refeição. Hábitos, né? Hábitos. Sempre no velho hábito, né? Uma coisa muito interessante que pouca gente sabe. Quando você come, você, a comida ao cair no estômago, ela estimula o intestino a funcionar. Se você começa a fazer essas dietas intermitentes, ou isso, aquilo, você está perdendo um estímulo natural, que é o estímulo que o estômago estimula o intestino a funcionar. O intestino a funcionar. O intestino a funcionar. Se atrasar, pula uma refeição, né? Ou porque é viajante, tem que ter um, viaja para outro, para atender outro cliente e pula o almoço, né? Você está perdendo um hábito, um reflexo natural de evacuação. Então, o não comer é um dado. Então, dica importante, gente. Tem gente ainda que tem problemas de ir ao banheiro. Isso é somente devido à alimentação? Ou essa questão dos outros motivos que você falou também pesam bastante? Peso. Peso o total. A COVID, essa questão da pandemia, da COVID, também afeta o intestino, doutor? Também. De que forma? Existe o quadro agudo, que é cólica, diarreia, febre, e que você não tem nenhum sintoma respiratório, mas aquele quadro ali é um quadro causado por COVID. Lá no consultório, eu já peguei mais de 15 casos. Olha só, gente. Mas falando em hábitos, só te reivindicar. Ah, sim, sim, claro. Que é uma coisa muito interessante, que muita gente faz errado, é o uso de laxantes. Ah, então. Aí vai lá, está com uma dorzinha de barriga constipado, usa lá o laxante. O intestino preso, laxante, né? Qual é o perigo? É que para você levar ele a funcionar novamente, você leva um tempo maior. E o laxante também atrapalha as bactérias intestinais, assim como também o uso inapropriado de antibiótico por conta própria. Gente, vocês viram a importância de cuidar do intestino, né? O doutor Guto veio aqui para pincelar alguns assuntos e levantar essa questão de seu cuidado, né? Hábito, alimentação, tudo isso. Doutor Guto, foi um prazer ele receber. Foi eu de te rever, você, saber que o teu pai é o foco, né? Ai, que legal. O doutor Guto é uma pessoa muito querida. Vale de sempre, tá? Ok, estou à disposição, tá? E muito obrigada pelas dicas. Obrigado. Um abraço.